Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck Sete do GM, deixado a praça Sete do GM E aí, Guimfank Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões E aí, DJ GM Que é mandrake, mandrake na voz Minha maloqueira Só você combinar com Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste E ela é da sul Que os opostos se atrasem Ela de cima, eu lá de baixo Sendo enquadrado pelos gambas O rapunzel joga seus cachos Que uma louca sobe de raça Olha, eu daria tudo Pra ser enquadrado pelo seu abraço Mas infelizmente, no portão da frente Tô sendo enquadrado É o cara errado É o cara errado Fala que é seu namorado Fala que é seu namorado Adame, o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Até o fim Adame, o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Até o fim Ela para tudo Ai que tudo Desse jeitinho Tu chopa o pretão Absurdo Ela é muita Muita areia Pro seu caminhão Todas em sol e pimenta Chega roubando a cena Vem que vizinha vermelha Olha o cabelão da morena Se é piadinha Respeita Ela adora uma entrega Vai Vem que a chama no problema E não esquenta a cabeça Deixa ela quebrar Deixa ela dançar Deixa ela viver Deixa ela causar Deixa ela quebrar Deixa ela dançar Deixa ela viver Deixa ela causar Minha maloqueira Só você combina com o Juju Minha pretinha da bolota azul Eu sou da leste E ela é da sul Que os opostos se atrasem Ela é de cima Eu lá de baixo Sendo enquadrado Pelos gambes O rapunzel Joga seus cachos Que uma louca Sobe de raça Olha eu daria tudo Pra ser enquadrado Pelo seu abraço Mas infelizmente No portão da frente Tô sendo enquadrado É o cara errado É o cara errado Fala que é seu namorado Fala que é seu namorado Adame o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Até o fim Adame o vagabundo Nossa história Tipo assim Eu e você Você e eu Até o fim Ela para tudo Aqui tudo Desse jeitinho Tu chapa o pretão Absurdo Ela é muita Muita areia Pro seu caminhão Toda de sol e pimenta Chega roubando a cena Vem que vizinha vermelha Olha o cabelão da morena Sem piadinha respeita Ela adora uma entrega Dega a chama no problema E nó esquenta a cabeça Deixa ela quebrar Deixa ela dançar Deixa ela viver Deixa ela causar Deixa ela quebrar Deixa ela dançar Deixa ela viver Deixa ela causar Toma Toma